Nós já vamos ao vivo acionando o nosso repórter Jean Martins lá em Paranaíba porque a Polícia Rodoviária Federal recuperou uma carreta semi-reboca furtada. Inclusive, Jean vai trazer essa informação, o caminhoneiro, ele foi encaminhado para a delegacia por receptação. Você lembra, minha senhora? Meu senhor, você que está assistindo a gente, você lembra que ontem nós falávamos sobre o receptador? Receptador, para quem está assistindo a gente e não sabe, receptador é aquele cara que compra a mercadoria roubada. Porque é aquilo que a gente sempre fala, né Jean? Se tem o cara que vende, é porque tem o cara que compra também. E nesse caso aí, a Polícia Rodoviária Federal chegou junto e acabou prendendo esse rapaz aí. Boa tarde, seja bem-vindo ao Pulseira. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que acompanham o Pulseira. Isso mesmo, na segunda boletim de ocorrência, a equipe da BRF, Polícia Rodoviária Federal, realizava a fiscalização de rotina ali pela BR-158, na data de ontem, por volta das 8 horas da manhã. E quando foi flagrado ali um caminhão, um trator circulando na via, aparentemente, de forma irregular. O caminhão estava ali acoplado a esses semi-reboques, com placas QDC-6112, e também transportava um veículo à autocicleta. Além do veículo ali, o caminhão estava transportando veículos também na carroceria. Tendo assim, foi feita aquela abordagem de rotina ali e solicitado ao motorista que retornasse à base operacional da BRF para serem realizadas as consultas necessárias. O homem de 61 anos informou aos agentes que trabalham para o dono dos veículos, o qual possui uma transportadora. Ao checar ali, efetuaram as vistorias nos veículos, os policiais identificaram sinais de adulteração no semi-reboque. A numeração do chassi estava modificada, como também a numeração de identificação dos eixos foram totalmente suprimidas. Após uma checagem mais venciosa, os agentes chegaram ao veículo de origem, o veículo original ali, sendo que a placa seria NVE-6473, não essa que estava constando QDC-6112. Inclusive, constava registro de roubo curto sobre esse reboque, esse semi-reboque. Diante dos fatos, o motorista foi levado aí e caminhado para a delegacia civil aqui de Paranaíba por receptação, adulteração de sinais identificadores de veículos automotor e a carreta foi apreendida. Só que na delegacia de Andeu Raposo, o Vila ali, o delegado liberou para ele ser atuado como testemunha e foi liberado para responder aí em liberdade. Possivelmente, o dono desse veículo, o patrão desse motorista, é quem vai responder por essa receptação aí, Rodrigo.